Esse vídeo, rapaziada, vai servir pra você, tá? Torcedor do Atlético, meter a mãozinha na consciência sobre muita coisa que vem sendo feita no Atlético, principalmente em relação ao trabalho do Wesley Carvalho. Mas eu quero chamar você pra um momento de reflexão. O Atlético vive um momento mais vencedor da história do clube. Eu acho que isso não tem muita dúvida. Em 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. São três grandes títulos, são mais, pelo menos, duas grandes campanhas, classificações constantes pra competições internacionais, grandes vitórias contra as principais camisas do futebol brasileiro, que dividem esse posto com o Atlético. Mas eu senti a falta de uma parada. Nem em 2018, nem em 2019, nem em 2020, nem em 2021, nem em 2022, o clube atlético paranaense tinha feito um grande campeonato brasileiro. Em 2019, a gente tem uma arrancada ali no momento final, com Eduardo Barros, que dá uma outra impressão sobre a campanha como um todo durante a competição, onde o Atlético ficou, durante, maior parte no meio da tabela. Em 2020, a gente fez um retorno muito bom, mas o turno também desequilibra, joga pra baixo essa avaliação, já que a gente fez 19 pontos no turno, se eu não me engano. Se você tem a pontuação como um todo, acho que você pode até me ajudar pra eu trazer essa pontuação de maneira mais concreta. Aí, em 2021, a gente começa muito bem, depois cai vertiginosamente de rendimento. Em 2022, a gente tem um bom momento durante boa parte da competição, mas na reta final cai. Eu sinto falta de ver o Atlético fazendo um grande campeonato brasileiro. Eu acho que o Atlético, ele tem time, o Atlético, ele tem estrutura, o Atlético, ele tem condição de fazer um grande campeonato brasileiro. A escolha do Atlético nas últimas temporadas vinha sendo muito mais uma escolha pelas Copas. E vamos ser sinceros, faz até certo sentido. Você tem uma possibilidade maior a brigar por título. Eu acho que brigar por um título de Sul-Americana, brigar por um título de Copa do Brasil, até mesmo de Libertadores, é mais fácil do que brigar por um título de campeonato brasileiro. Você tem um retorno financeiro e técnico mais rápido ali, em dois, três, quatro jogos, você sai de uma fase e vai para outra muito mais avançada, que naturalmente se coloca em uma posição de brigar por título. Enfim, a Copa é mais imediata. E o futebol brasileiro, ele é muito imediatista. O futebol brasileiro acaba sendo um futebol muito voltado para o resultado a curto prazo. E o Atlético, ele apressou essa ideia. Mas eu acho que o campeonato brasileiro é um salto de patamar que o Atlético, ele tem condição de dar e de faria um bem danado para o clube. Imagina o futebol brasileiro que faz tanta questão de menosprezar o Atlético vendo o Atlético brigando pelo título brasileiro. Durante 38 rodadas, se impondo contra a maioria dos times do futebol brasileiro, da Série A. Isso pode parecer muito fora de cogitação, mas não é. Com o elenco que o Atlético tem hoje, eu acho que o Atlético, ele conseguiria, se tivesse focado desde o início da competição, estar brigando de maneira muito mais concreta pelo título. Se a gente não tivesse tropeçado nos últimos momentos, nos últimos resultados aí, principalmente naquela sequência de empate, a gente já estaria numa distância muito menor do Botafogo, que poderia nos fazer sonhar, mas imagina se a gente tivesse que se concentrar desde o início da competição. Por que não achar que a gente poderia ser líder do campeonato brasileiro? Porque se a gente pega um recorte dos últimos 10 jogos do Atlético, que é um recorte mais voltado ao trabalho do Wesley e tudo mais, a gente vai ver que o Atlético é o melhor time do campeonato brasileiro nas últimas 10 rodadas. Ah, Thiago, mas é um recorte muito específico. É um recorte de 10 rodadas. A gente está falando que durante um quarto do campeonato, mais que um prato, o Atlético foi o melhor time. E a gente vai ver essa tabela agora para a gente entender por que o Atlético está tão bem nas últimas rodadas. E a primeira resposta é simples. Olha, a gente botou a tabela e nem aparece o Atlético para vocês terem noção. A resposta é bem simples, mano. O que o Atlético é o único time de vida? O Atlético, nas últimas 10 rodadas, ele se recusou a perder. E se você pegar e fizer uma avaliação dessas 10 rodadas, é uma invencibilidade, que ela poderia ser uma invencibilidade muito mais valiosa do que ela é. Em nenhum momento eu estou desvalorizando o que o Atlético conseguiu. Se você levar em consideração, o Atlético fez 20 pontos nos últimos 10 jogos. Se o Atlético tivesse durante o campeonato todo uma média de 2 pontos por jogo, o Atlético teria 76 pontos no final da competição. É um aproveitamento que faria o Atlético ser campeão brasileiro. O Atlético tem um aproveitamento por volta de 66%, 68%. Você perde por aproveitamento do Botafogo no campeonato, e olha que o Botafogo está desfocando. Um aproveitamento melhor do que os outros 18 clubes do campeonato. Então, tem muito valor esses 20 pontos em 30 disputados. Mas eu acho que o fato de ser o único clube invicto nesse período mostra como é muito fácil perder no campeonato brasileiro hoje. Mostra como o campeonato brasileiro sempre te bota numa linha muito tênue. entre a derrota, o empate, a vitória, tudo pode acontecer no jogo. E se você consegue evitar 10 rodadas, a derrota, é porque tem algo muito importante no seu trabalho. E o que você acha que está gerando essa invencibilidade, está gerando essa pontuação, está gerando esse aproveitamento? O respeito que a comissão técnica e principalmente o Wesley tem em relação à característica do jogador. O trabalho do Atlético respeita o jogo que os atletas querem jogar, o jogo que os atletas se sentem bem jogando. Um Doutor Bueno se sente muito melhor, um Kanovic se sente muito melhor, um Fernandinho se sente muito melhor, um Coelho se sente muito melhor, um Esquivel se sente muito melhor, um Cacá se sente muito melhor. Se você não sabe, eu estou te contando uma informação de bastidores. Ninguém no Atlético aguentava continuar jogando no escolarismo. Estava saturado, estava desgastante. O Atlético joga um futebol muito mais condizente com suas ambições, um futebol muito mais condizente com a característica dos seus jogadores. E eu acho que é isso que mais faz o Atlético ter uma equipe bem sucedida nas últimas verdades. Os jogadores lutam até o final. Óbvio que tem momentos ruins ao longo das partidas, mas tem mais momentos positivos. Isso é zero de uma apuração, mas eu posso gravar para vocês que o Atlético tem mais momentos positivos. E é importante a gente mostrar que o Atlético não tem só o melhor, a melhor pontuação. O Atlético, por exemplo, tem o melhor saldo de golfe. Então, eu acho que é uma equipe muito mais equilibrada. Óbvio que eu não estou feliz com esses nove gols sofridos. Por exemplo, o Atlético Mineiro, cinco gols sofridos. O Goiás, quatro gols sofridos. Nossa, a defesa podia estar melhor. Mas a gente está falando, nas últimas rodadas, do melhor ataque do campeonato brasileiro. Então, assim, mostra como o Atlético, ele é muito mais confortável com a bola. O Atlético é muito mais confortável, acredito. O Atlético é muito mais confortável controlando o jogo. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? O único time que não perdeu, o melhor em número de pontos junto com o Palmeiras, com o melhor saldo? Os jogadores individualmente rendendo mais coletivamente o time, no momento, muito melhor? O Atlético vive um bom momento. E com esse bom momento, eu acho que tem alguns recados importantes. O primeiro, o Atlético pode se dedicar ao Campeonato Brasileiro. O Atlético não tem que ter medo do Campeonato Brasileiro. Esse recorte mostra como o Atlético é muito forte. Uma equipe cada vez mais equilibrada, uma equipe que tem qualidades coletivas, individuais. Uma equipe que é muito difícil de ser batida. Uma equipe que é muito difícil de ser batida. Imagina esse aproveitamento desde o início da competição. Então, assim, óbvio que as Copas, principalmente os libertadores, ainda não desejam o Atlético. Mas o Campeonato Brasileiro, ele também pode ser. Uma coisa não excluída. O Campeonato Brasileiro também pode ser uma ambição, um sonho, um desejo. E eu acho que esse período está servindo para a gente, de alguma maneira, aprender a jogar o Campeonato Brasileiro. E o outro recado é muito mais voltado ao elenco que eu acho que é um processo de reconstrução com um treinador com boas ideias, com um treinador que respeita a característica dos jogadores, com um treinador que conseguiu fazer um time com muito mais mecanismos coletivos desde a saída de bola até a chegada à frente. E com um elenco que tem o potencial de crescer. A gente não está falando de um Atlético bater no teto muito, pelo contrário. Um Atlético que poderia ter pontuado melhor, um Atlético que poderia ter feito muito mais. Poderia ter feito muito mais. Tá? É isso que eu quero passar para vocês. Então, acho que essas últimas dez rodadas elas são elas são uma boa motivação. E acho que elas dão um recado. Repito, Atlético não tem que ter medo ao Campeonato Brasileiro. E dentro desse processo de reconstrução, que passa muito pela janela que a gente fez também, com a chegada de Esquivel, o Desapele de Kaká, que é com o crescimento de um Camorbe, com o crescimento de um Coelho, com a referência de um Firfinandinho, 2003 pode ter sido um ano de muitas frustrações para o torcedor da Atleta. 2023 pode ter sido um ano de muito desgaste em situações que naturalmente o Atlético tinha condição de ter lidado muito melhor. Mas ao mesmo tempo, 2024 faz eu ter uma expectativa muito grande porque o time é bom. O time é jovem e o time é bom. Tenha certeza disso. É o que eu sempre falo. O Atlético tem um mérito em relação aos outros clubes do futebol brasileiro que é muito gostoso. Mas muito gostoso sempre ter uma perspectiva de futebol. Porque eu dei tanta porrada no trabalho do Paulo e do Filipe. Eu não via essa perspectiva de futebol. Hoje eu vejo. e eu me sinto muito confortável vendo essa perspectiva de futebol. Espera, rapaz. Espera. E a gente está passando nesse segundo semestre de 2023. Vai fazer sentido em breve. Me lembra muito a reta final da temporada do Leverkusen ano passado. O Leverkusen que esse ano joga um futebol muito melhor. Se reforçou muito bem. Assim, não o time prefeito, mas tudo começou no meio final da temporada passada. Espero que a gente esteja presenciando o nascimento de um grande Atlético. Valeu? Eu me sinto a mais. E a mais, a mais, a mais.